Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Luto na TV, ex-participante do Big Brother, nos deixa após ataque cardíaco e fãs do reality não acreditam. Aos 49 anos de idade, o ex-participante do Gran Hermano, o Big Brother da Argentina, é levado às pressas para um hospital vítima de um ataque cardíaco. Marcelo Nardelli, o ex-participante do Big Brother, deixa um filho de 9 anos. Nas redes sociais, os amigos lamentaram a morte do amigo. Segundo informações, ele estava fazendo atividade física quando foi levado para o hospital. Ele ficou alguns dias internado, mas não resistiu e faleceu. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do Marcelo Nardelli. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes, Márcio Novaes.